ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Olá, hoje o Jornal em Tempo destaca, lutador de MMA morre ao ser atingido com dois tiros depois de ter uma discussão com o feirante por ciúmes da esposa. 12 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na Praça 14, duas permanecem em estado grave. Atenção, motoristas, algumas ruas vão ser interditadas nos arredores do Sambódromo por causa dos desfiles de 7 de setembro e as mudanças já começam hoje à noite. No futebol, o Nacional treina para a decisão de domingo contra o Salgueiro, que vale uma vaga nas quartas de final da Série D. E por causa do feriado prolongado, mais de 15 mil veículos deixaram Manaus com destino aos municípios da região metropolitana. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, um lutador de MMA foi assassinado na noite de ontem no Petrópolis, zona sul da capital, depois de tomar satisfações com um homem que teria assediado a esposa dele. No velório, amigos e familiares se despediam de Fábio Soares Queiroz. O lutador de MMA tinha 26 anos de idade. Nós nunca vimos nenhuma atitude dele agressiva. Pelo contrário, era um cara muito amigo, comunicativo. O acusado de ter cometido o assassinato é Antônio Carmo de Souza, de 44 anos. Em depoimento à polícia, ele afirmou ter usado a arma para se defender. O crime aconteceu ontem por volta das 7 horas da noite. Segundo testemunhas, Fábio caminhava com a esposa e um amigo. Eles pretendiam ir até aquela drogaria quando Antônio assediou ela em Cristina. Uma discussão foi iniciada e acabou em morte. Fábio foi atingido por dois tiros no peito. O assassino ainda tentou fugir, se escondeu naquele lava-jato, mas foi pego por populares que acionaram a polícia militar. Antônio ainda tentou usar uma identidade falsa e se passou por Jefferson Santos. Ele foi encaminhado à cadeia pública e vai responder pelos crimes de homicídio, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo. Este amigo da vítima, que presenciou o crime, não quis gravar entrevista, mas afirma que o lutador não teve tempo para se defender. Amigos mais próximos dizem que Fábio não conhecia o assassino. Ninguém conhecia, como todos aqui afirmaram, a namorada dele não conhecia, ninguém conhecia esse rapaz que o matou. O Fábio era uma ótima pessoa, tinha ido, linha, intocável. Com certeza ele deve ter tentado se defender desse rapaz que o agrediu, que é um senhor até. O enterro será amanhã no cemitério São João Batista. E o Corpo de Bombeiros encontra dificuldades para controlar as chamas que atingiram um galpão no Distrito Industrial de Manaus na noite desta quinta-feira. A estrutura do prédio está comprometida. Dona Lucilene viveu momentos de agonia com a família. Ela mora a poucos metros do galpão e foi a primeira a identificar o incêndio na indústria de aditivos químicos no Distrito Industrial. Aí nós ficamos muito com medo porque a gente mora aqui e aí nós não temos vizinho, ninguém tem para quem gritar e foi um caso de esperador. Quando explodia, aí esses muros aí rachavam, rachavam muito fortes, fumaçava preto. A chama foi daqui de trás, o fogo pegou de trás para frente. O galpão da indústria de aditivos químicos foi completamente destruído pelo fogo. Há uma grande quantidade de fumaça tóxica sendo liberada aqui na área do Distrito Industrial de Manaus. O Corpo de Bombeiros também toma muito cuidado para controlar as chamas naquela área ali que fica muito próxima aos cabos de alta tensão da linha de transmissão do Mauazinho. O Corpo de Bombeiros enfrenta dificuldades para controlar as chamas dentro do galpão. O telhado já desabou e parte da parede lateral também veio abaixo. A estrutura do prédio está comprometida e impede o trabalho dos bombeiros do lado de dentro. Quando a equipe de bombeiros chegou, o incêndio estava bastante alto, foi controlado durante a madrugada, no entanto, ainda não está finalizado, devido ao material ser muito combustível e o fogo estar em profundidade. A única forma de apagar no momento seriam com tratores, nós estamos esperando chegar aos tratores e remover o entulho para ir jogando água, somente assim será apagado. Quando o fogo começou, apenas o vigilante estava no local. Ninguém se feriu. E ainda não há um levantamento do valor dos prejuízos ou das possíveis causas do incêndio. Só agora há pouco, no fim da tarde, os bombeiros conseguiram apagar o fogo. Quem nos traz as informações é Sigrid Avelino. Mariana, o incêndio durou quase 24 horas. Ainda há pouco, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo. Foram gastos mais de 200 mil litros de água. Toda a estrutura do prédio foi afetada. De acordo com a gerente geral da empresa, perda total. Os donos ficaram sabendo do incidente por telefone e deve chegar ainda hoje em Manaus. Só aí vão contabilizar os prejuízos em números. A fábrica de aditivos químicos funcionava há 15 anos no distrito industrial e tem filiais em outros estados do Brasil. Só aqui, 25 pessoas trabalhavam todos os dias. Quando o fogo iniciou, nenhum deles estava no prédio. Isso porque todo o sistema de segurança é monitorado por câmeras. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o que iniciou as chamas, mas deve emitir um laudo técnico em 30 dias com as causas do incêndio. Sigrid Avelino para o Jornal em Tempo. Na tarde de hoje, um foragido do IPAT foi preso dentro de um ônibus no Mauazinho, Zona Leste. Ele é um dos 176 detentos que escaparam do presídio no dia 9 de julho. Essa foi a maior fuga do sistema prisional do Amazonas. A polícia já tinha recebido denúncias que Railson Teles Guimarães, de 20 anos, ia constantemente ao bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, visitar a família. Railson Guimarães era foragido do IPAT desde julho deste ano, quando 176 detentos fugiram daquele presídio. Ele foi preso no bairro do Mauazinho, dentro de um ônibus. Falaram que ele estava dentro do ônibus da linha 706. A gente fez o cerco lá no bairro Mauazinho, que só tem uma entrada e uma saída, né? E conseguimos contactá-lo dentro do ônibus e fizemos a apreensão dele dentro do ônibus mesmo. Ele tentou fugir, só que a gente conseguiu capturá-lo. Agora, Railson, que foi apresentado no nono DIP, no São José, será encaminhado mais uma vez ao IPAT, onde já cumpriu a pena por tráfico de drogas. Veja a seguir, Nacional faz os últimos ajustes para o jogo decisivo deste domingo pelas oitavas da Série D. E ainda, acidente de trânsito na Praça 14 deixa 12 feridos. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto